Oi, meu nome é Fernanda Mota e eu vou cantar The Climb, da Mila e Sairos. Eu vou cantar The Climb, da Mila e Sairos. Eu vou cantar The Climb, da Mila e Sairos. Eu vou cantar The Climb, da Mila e Sairos. Eu vou cantar The Climb, da Mila e Sairos. Eu vou cantar The Climb, da Mila e Sairos. The Climb, da Mila e Sairos. Eu vou cantar The Climb. Eu vou cantar The Climb. Eu vou cantar The Climb.